Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o projeto semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, a gente vai falar hoje de um perfil, uma coisa que a gente já veio estabelecendo aqui na Analytics há algum tempo, que foi uma mudança muito grande na nossa época, quando a gente começou a implementar isso, que é o perfil ideal de clientes. Legal. Porque o perfil ideal de clientes traz uma série de vantagens no processo de marketing, venda, desenvolvimento de produto, na gestão estratégica da empresa. Praticamente a empresa inteira vai te afetar decidindo isso. Então, vamos falar um pouco, Leandro. E acho que para começar, o que é esse perfil ideal do cliente? Rodrigo, isso é muito legal a gente falar disso, porque é bom o pessoal entender que a gente ficou um bom tempo falando de coisas técnicas aqui no podcast, né? Mas o nosso papel aqui é ajudar o pessoal e principalmente os nossos clientes a venderem mais, né? Esse é o nosso grande objetivo como parceiros deles, né? Analíticos. Então, trocar uma ideia e o pessoal nos ouvir aí vai ser bom. Aí, você vai falando de técnica, essa parte de perfil de cliente ideal é bem técnico também, só que é um técnico comercial, né? Principalmente que a gente tá mexendo. É, a gente falando assim, técnico na parte de HO, né? Muito conteúdo técnico de agentes química, engenharia, tudo, né? Mas, assim, nossos clientes principalmente vão tirar um grande benefício disso aqui. Que é, o que é falar do cliente, perfil ideal de clientes? É, resumidamente, a gente falar assim, qual que é aquele cliente ideal que você atende? Aquele cliente que você gera mais resultados, aquele que você tem uma maior conversão de vendas, ou seja, que você fecha mais proporcionalmente, né? A gente tem que lembrar que não é fechar mais numeral. Vai ter que depender. Aquele que proporcionalmente você fecha mais, você gera mais negócio. Aquele que você tem mais contato, as pessoas te veem. E, assim, é aquilo que vai facilitar a sua vida. Por que que é que acontece? Uma coisa que a gente aprendeu na Analytics e é bem legal contar um pouquinho dessa história, né, Rodrigo? Principalmente nós dois, que estamos há mais tempo aí. Aí foi, nós pegamos, o Douglas pegou o início dessa história, né? Foi um dos primeiros projetos que o Douglas trabalhou comigo quando ele entrou. Foi nesse trabalho do perfil ideal de clientes, né, Douglas? E aí, na época, o que a gente estava vendo? A gente estava tentando vender para todo mundo. E vender para todo mundo não é a melhor opção, porque tem cliente que não tem o perfil que você consegue atender, tem cliente que não vê valor naquela solução ou naqueles resultados, né, que você entrega. Tinha cliente que a gente não conseguia vender nada. Tinha um perfil de clientes que as nossas vendas eram irrisórias e a gente continuava tentando vender para esse cliente. E é isso, tomava tempo nosso para fazer outras coisas, tomava tempo nosso de dar mais atenção para aquele cliente que a gente tinha maior facilidade de vender, tomava tempo nosso investir na parte de garantir o sucesso desse cliente. Então, no final das contas, a gente viu o quê? A quantidade de dinheiro que a gente estava jogando fora porque a gente tentava vender para todo mundo. Com aquela velha falta de impressão. se alguém me pede uma proposta, uma relação comercial, eu tenho que atender. Mas não, quando a gente olhou para dentro, falou assim, olha, não, é isso aqui que é o coração da Analytics. Esse pessoal que a gente gera resultado, esse pessoal que traz dinheiro para a gente, esse pessoal que fica extremamente satisfeito com a gente e esse pessoal que a gente tem mais contato, que a gente mostra nossos valores, que enxergam valores no nosso trabalho e que estão dispostos a trabalhar conosco, da nossa forma de trabalhar. E aí a gente mudou isso, facilitou demais a nossa vida. Então, hoje aqui é um conteúdo que vai ser primordial para cada um que está aqui, que está nos ouvindo, aprender isso aqui que pode mudar o jogo nas empresas deles. Você está falando, tem, que me fez pensar aqui agora. Que você acaba querendo investir tudo, engolir o mundo e você não vai atender todo mundo. Eu lembro que mais tempo atrás, o McDonald's começou a investir muito em salada. Começou a fazer salada, salada, salada. E você via que as propagandas todas eram essas porque eles queriam pegar todo o mercado. Agora, você vai ver as propagandas mais novas, como eles atendem, eles ainda tem esse serviço. Porque, querendo ou não, eles atendem todo mundo ainda, né? Mas o foco deles, eles melhoraram. A gente descobriu, não, quem está investindo em saudável, gente que não quer comer hambúrguer. A gente não é nosso mercado e também, sim, começou, aí parou. Não tem por que ficar se fazendo, desgastando, desgastando, desgastando num serviço que não vai atender as outras pessoas ou que não vai agradar. E tem outra questão, tá, Rodrigo? O cliente ideal dele, que aqui é o cara que compra com recorrência, tá sempre ali, fica pé da vida, fala assim, pô, eu quero comer meu hambúrguer. Pô, eles querem falar de saladinha, suquinho de fruta. Cara, não, bicho, eu quero meu hambúrguer, batata frita e refrigerante. Você vai falar, você concorda? Que são perfis, o cara que come salada e o cara ficcionado com o McDonald's, cara, são dois extremos, não dá pra atender os dois. Então, você vai focar a energia naquele cara que não é seu público. Cara, taca sanduíche, batata frita e refrigerante na galera. É isso que os caras querem comer, entendeu? Foi assim que eles construíram a empresa. Então, é isso que é o DNA deles. Então, eles têm que vender isso. Agora, se eles quiserem ir pra um ramo mais saudável, etc., talvez é melhor criar uma outra empresa. Não é a pegada do McDonald's. A gente tem que entender isso. Leandro, você falou sobre o cliente que valoriza o seu produto e passa também por um conhecimento prévio, de saber, de conhecer mesmo, de fato, o produto que você oferece, né? O cliente ter essa percepção. E aí, eu queria que você falasse pra gente sobre a importância de mapear esse perfil e até já pegando a, linkando com o marketing também, sabe? A importância até para a questão do marketing e para as vendas, já ter esse perfil bem definido dentro do processo. Isso é muito legal, Gabi. Quando a gente começou o processo de marketing aqui da Analytics, antes da gente falar até de perfil ideal de cliente, a gente começou a falar qual é o nosso perfil ideal de marketing, né? Qual é a nossa famosa persona, né? Com quem que a gente quer interagir no marketing? Então, a gente começou a desenhar isso. E há uma relação entre essas duas pessoas, né? Então, nem sempre são exatamente as mesmas, mas elas têm uma inter-relação. Então, quando você vai fazer uma campanha de marketing, seja ela N estratégias, você vai tentar vender alguma coisa direto, você vai tentar gerar autoridade. Então, acho que depois a gente tinha que fazer um podcast talvez só de marketing depois. Não vamos entrar nesse viés aqui agora não, até porque quem mais entende disso aqui é a Fernanda e ela não está aqui com a gente. A nossa parte aqui é vender depois que ela trouxe a pessoa para a gente, né? Então, a gente pula... Mas então, você tem essa pessoa no marketing, você vai estar dialogando com ela, você vai estar construindo uma relação com essa pessoa no marketing. Em algum momento, ela vai ter uma necessidade de compra. Ela vai chegar para a gente. Ao ela chegar, vendo essa necessidade de compra, você tem que validar ainda se essa pessoa que veio no marketing é nosso perfil ideal de cliente. Só para o pessoal que está nos falando aqui entender, a nossa pessoa no marketing tem nome, tem idade, tem situação se ele é casado, solteiro. Tem tudo isso para a gente dialogar, usar a mesma linguagem que esse pessoal. Na hora que entra na vendas, aí a gente não precisa tão detalhar disso. A gente precisa saber de tamanho, qual que é a... o que ele busca, quais são os problemas que ele está enfrentando, para a gente saber se a gente resolve, para a gente tentar converter em uma venda, né? E aí depois, no final, a gente pode até pensar em algumas dicas aqui. Eu não sei se está na programação de vocês, como sempre, no podcast, eu nunca sei o que a gente fala, eu não vou atravessar. A gente dá uma dica para o pessoal de como levantar algumas informações importantes do perfil ideal de clientes deles, para eles botarem um papelzinho. Mas tem essa inter-relação, Gabi. A gente tem o perfil de marketing. O marketing vai trazer essa pessoa para conversar com o nosso time de vendas. E aí o time de vendas tem que validar se essa pessoa que o marketing trouxe está dentro do nosso perfil ideal de clientes. Então, sim, são inter-relacionárias as áreas, mas não necessariamente a persona do marketing é exatamente o perfil ideal de clientes. Porque na hora que a gente fala de marketing, é algo muito pessoal. Você tem que construir um discurso mais pessoal para as pessoas. E pode acontecer muito de vir pessoas que não estão no perfil. E aí é sempre um alinhamento contínuo. Marketing com vendas. Vendas tem que falar, olha, esse pessoal do marketing, esse pessoal que você está trazendo está ruim, está fora do nosso perfil ideal de cliente, melhora aí. E aí sempre esse alinhamento. E sempre vai ter uma briga entre marketing e vendas, vendas falando que marketing não está trazendo a pessoa certa e marketing falando que está lotando a vendas com potenciais clientes e eles que não estão sabendo fazer o serviço. Então, tem que tomar esse cuidado aí que pode estar um erro de comunicação no meio. Leandro, uma outra coisa interessante que você citou aí foi a questão do esforço. Porque é interessante a gente pensar, principalmente se a gente olhar para o nosso histórico, o tamanho de esforço comercial que a gente estava tendo que fazer para alcançar resultados piores do que os que a gente alcançava depois de que a gente conseguiu enxergar bem essa questão. Porque às vezes não é nem questão de ganhar ou perder dinheiro, é mais assim, cara, você está... E como você está estressando a sua equipe para ter o resultado? Você está deixando que a sua equipe trabalhe de forma eficiente? Está realmente aproveitando o que importa ali do seu recurso humano? Então, acho que... Cita para a gente um pouco mais sobre isso daí, porque foi uma das grandes mudanças que eu notei dentro da Analytics quando eu cheguei. Douglas, eu acho que... Eu não sei se você vai lembrar de uma frase que eu te falei, que é o princípio de Pareto. A gente tem que olhar para os... 80% dos nossos resultados geralmente vem de 20% do nosso esforço. E o que a gente estava vendo, assim, a gente estava focando muito esforço, os 80%, para algo que traria 20% de resultado. Então, a gente gastava tempo demais atendendo. Por quê? O que é o princípio básico da Analytics? É experiência. A gente quer gerar uma experiência, um serviço de atendimento ao cliente, algo que não existe no mercado, onde a gente vai ser o porto seguro dessa pessoa que vai vir. Ele vai contar com a gente para todas as decisões que ele vai ter lá na frente. Então, a gente fala, né? Nosso negócio não é análise, e sim ele contar com a gente, com tudo que ele precisa. E a gente faz isso por meio de análises químicas, para dar segurança para ele. Então, o que é que acontecia? Chegava muita gente, chegava muita gente, muita gente, muita gente que não tinha perfil. E isso estava demandando muito tempo meu e do Rodrigo. A gente estava ficando doido, assim. Cara, a gente não estava conseguindo atender bem os clientes. Estava caindo a nossa qualidade de atendimento. A gente estava trabalhando para caramba, num ritmo maluco. E na hora que a gente via, cadê o resultado? Esse é o negócio. Tiveram momentos que eu e o Rodrigo viramos falando assim, cara, bicho, parece que a gente trabalhou 50 horas hoje aqui. Cadê as vendas, cara? Então, foi errado. A gente virava assim, né? Aí foi quando você entrou. E aí você começou também a sentir isso. Cara, a gente trabalhava, 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 na hora que a gente olhava. O que que importa no final, né? A gente fala, você vai trabalhar numa empresa, beleza, quanto gerou de negócio? E a gente via, cadê? Não era desproporcional. Era muito desproporcional. Era um desgaste imenso. E aí a gente começou a olhar, cara, e o nosso cliente que está? E aquele cliente que está chegando aqui dentro, que tem o perfil? Será que a gente está conseguindo pegar isso e converter? Nem isso a gente estava vendo. Então, a gente estava tentando abraçar o mundo, mais ou menos a história do McDonald's lá. Aquele cara que tinha o perfil para trabalhar com a gente. A gente era tão generalista e etc. ele não sentia e a gente perdia a venda. A partir do momento que a gente fez essa transição, a gente começou a... Opa! Alguém entrava em contato que não tinha o perfil e falou assim, olha, eu entendo as suas demandas, está tudo certinho, mas eu não consigo te atender no que você necessita. O que você precisa não é o que eu entrego. Bom, aí isso mudou, porque aí a gente mapeou quem estava chegando e que tinha o perfil e aí a gente... Opa! A gente começou a ver os esforços. Então, a gente saiu... Eu lembro que você entrou em 2018, não foi, Douglas? É isso mesmo. 2018. Então, você entrou, a gente fez o trabalho de mapeamento de perfil. Em 2019, nós dobramos o faturamento da Analytics. e isso que é um resultado melhor, isso foi dobrar o faturamento. É algo... Então, o que foi o resultado? Então, a gente trabalhou, só que trabalhou com inteligência em vez de só trabalhar duro. Então, a gente conseguiu dobrar o nosso resultado com base em uma estratégia que a gente mudou, que foi estudar o nosso perfil ideal de clientes. E chegou um ponto em 2019 que a gente teve que até falar, né? Opa! Pera! Para de novo! Para de novo! que nós não estamos dando conta. E aí, a gente parou e recomeçou. Então, foi um negócio que foi muito interessante que deu muito resultado. É, exatamente. Pega aí para ver, eu acho que também é fácil. A gente vai falando assim, parece que é fácil. Igual, eu falo por mim mesmo que foi difícil porque dói. Porque a gente se matava para atender todo mundo, todo mundo tem atendimento. A gente acabava não conseguindo fazer o atendimento que a gente queria, igual o Leandro falou. Mas, enfim, a gente estava lá atendendo ainda de algum jeito. A gente corria atrás, fazia o que a pessoa pedia. Só que, quando a gente percebeu isso, que a gente estava fazendo muita coisa que não precisava, a gente falou, não, a gente tem que cortar esse pessoal. E, assim, como assim? Você está querendo vender alguma coisa e você vai falar não para as pessoas. Isso é uma coisa que vai muito em contradição do que é natural na parte da venda. E isso a gente teve que se enfrentar, descobrir que é o processo, é isso mesmo. Não adianta ficar querendo abraçar o mundo. É, só para o pessoal entender a dimensão disso, eu lembro que quando a gente chegou, na verdade, quando eu cheguei na empresa, a gente ainda tinha um programa de, a gente tinha as tarefas de acompanhamento em cima de cada proposta e essas tarefas eram ligações ou então e-mails e, assim, a gente tinha 300, 400 tarefas atrasadas e eram coisas, assim, que a gente não tinha condição de fazer. A gente aceitava que eu tinha atrasado já, né? É, não tinha braço para fazer isso, sabe? E quando a gente olhava o resultado, né, Douglas, no final das contas, a gente, caceta, cara, não está adiantando nada isso. É, exatamente. E, Leandro, você tocou num ponto interessante aí em relação a 2019, quando a gente teve que começar a barrar a entrada de novos clientes, né? E aí foi meio que uma estratégia que a gente teve que utilizar para manter a qualidade do nosso serviço. E isso envolve aquela famosa dificuldade de que muita gente tem de falar não. Esse não ainda era um não. Olha, não hoje, mas no futuro eu entro em contato com você. Mas, muitas das vezes, a gente, por definir o perfil ideal de cliente, a gente tem que falar um não meio que definitivo, né? não realmente para quem não tem um perfil. Olha, eu não chamaria de definitivo porque a situação pode mudar, igual a gente já viu mudar algumas vezes. Mas isso requer um trabalho danado. Voltando a historinhas, Leandro, contador de história, Forrest Gump aqui do podcast. Então, vamos lá. Eu contei uma história uma vez para vocês. O Rodrigo sempre lembra dela e eu lembrei dela aqui agora. uma vez, aí eu vou juntar um pouquinho com o que a Gabi falou de marketing e vendas também, que é bem legal. Eu estava Instagram da vida, apareceu um anúncio de uma Land Rover para mim. Eu, cara, a gente estava no processo de definição do perfil ideal de clientes, etc, deixa eu testar esse negócio. Eu, Leandro, ainda não sou o perfil ideal para comprar uma Land Rover. Eu não tenho dinheiro para comprar um carro de 400 mil reais e o mais barato. Leandro é modesta e pode fazer essa dívida aí e pagar em 100 anos. Ah, beleza, eu não vou fazer dívidas, então eu estou lá. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá, entrei no marketing deles e me cadastrei. E aí, já teve um primeiro erro. O marketing deveria, no mínimo, selecionar, minimamente, quais são os perfis ideais de cliente para entrar lá dentro. E seria uma pergunta simples, né? Leandro, qual a sua renda mensal? Eu ia colocar minha renda mensal ali no anúncio e os caras iam ver, pô, com a renda do Leandro, não dá para comprar uma Land Rover. Então, não ia nem chegar no venderou. Mas, beleza, passou. E eu entrou, entrei no processo comercial deles. Então, teve um erro no marketing. E aí, o vendedor me contactou. E aí, ele vem me perguntando, Leandro, tá, você tá querendo trocar de carro, que a gente tem o benefício aqui de trocar, vender seu carro para trocar. E esse script comercial, se você for ver, é perfeito, porque você não vai perguntar na cara dura qual que é o carro da pessoa, mas você vai, pelo menos, você vai fazer a pessoa te contar qual que é o carro dela para ver se tem um fit ali, se tem como gerar negócio. Aí, eu contei qual que era o meu carro. Claramente, pelo meu carro, de novo, o Leandro não tinha perfil para comprar um Land Rover. E o vendedor continuou com todas as dicas, olha a sucessão de erros, era o que analíticas faziam antigamente, chegava todo mundo e o comercial abordava todo mundo. Chegava todo mundo, abordava todo mundo. Eu dei indícios claros que eu não teria condições financeiras naquele momento de comprar um Land Rover. E esse processo continuou, tanto é que durante umas duas, três semanas, o cara do comercial ficou me ligando e falando assim, Leandro, nós temos aqui uma condição, uma oferta super especial para você vir e levar seu Land Rover. Aí chegou um ponto que eu tive que falar para o cara assim, meu amigo, deixa eu te contar a real, eu não tenho dinheiro para comprar um Land Rover. Não adianta você ficar me ligando aqui porque eu, por enquanto, não vou ter como comprar um Land Rover. Tenho muita vontade, mas não tenho dinheiro para isso ainda. Então, aí que é o negócio. era um não que o vendedor tinha que ter falado comigo na hora que eu mandei lá qual que era o carro que eu tinha porque ele já tinha noção de que eu não teria condições ou fazer alguma pergunta para me levar assim, cara, você tem esse carro, você está querendo comprar um carro de 400 mil reais, você tem condição de fazer isso mesmo? Ele ia falar, não, não tem. Então, ele ia falar, beleza, na hora que você estiver pronto, a gente conversa. isso aqui pode ser algo definitivo. Pode ser que eu nunca tenha dinheiro para comprar um Land Rover, mas eu espero que um dia eu tenha dinheiro para comprar um Land Rover. Então, é esse cuidado, Douglas, que eu quero que as pessoas tenham também, que a gente vivenciou isso até pouco tempo atrás. Às vezes, a gente fala um não porque a pessoa não tem perfil, mas o perfil de compra dela muda ao longo da trajetória. e isso aconteceu com a gente. Então, às vezes, você tem que falar um não momentâneo. Olha, agora não é o momento. A gente não tem, as línguas que a gente conversa são diferentes. Na hora que você estiver pronto, me avisa aqui, me contacta de novo ou me fala que você está pronto que aí a gente vai começar o processo de novo. E aí, é começar o processo de novo. Então, as pessoas têm que tomar esse cuidado e ter esse know-how. E aí, a importância do marketing, porque você vai ter que realimentar essa pessoa com diferentes informações. Beleza, ele está pronto agora, mas eventualmente você acredita que ele vai estar. Mas você vai preparando a pessoa para isso. Você vai colocando, vai fazendo, você vai fazendo um escalonamento para a pessoa ver que ela quer uma semana de rover mesmo, você vai puxando o desejo dela, aí depois você vai colocando faixas de preço que a pessoa pode pagar, parcelas, os financiamentos e vai subindo até... Mas assim, é tudo etapas, tudo é muito planejado. Ninguém vai fazer de surpresa lá, vou mudar aqui agora e vai, daqui a três meses vai querer, não é tão simples. É, e a gente pode contar, se vocês puderem até, para não ficar só eu falando também, como que a gente faz isso na Analíticas, né? Então, às vezes a gente fala um não momentâneo, a gente tem toda a parte de marketing, geração de conteúdo para o cara falar de novo. E alguém, não sei se alguém quer contar aí mais ou menos como que a gente faz para o pessoal entender, para levar para o mundo real e experimentar. Por exemplo, este podcast é um exemplo de uma etapa de marketing que a gente fala, que vocês podem ver, o meu tema, dentro do script, eu sempre tento mostrar para as pessoas quais são os benefícios e resultados que ela vai ter de trabalhar com Analytics. Esse é o principal foco nosso aqui nesse podcast. É, beleza, o que você vai ter de resultado trabalhando com Analytics? Por exemplo, cara, a gente vai ser seu porto seguro na hora de você tomar a decisão, então você vai contar com a gente, a gente tem sempre um canal de comunicação aberto. Qualidade é muito intangível. Então, a gente fala, o que você vai ter com a gente? Você vai ter uma equipe de suporte que vai te ajudar a definir exatamente o que você necessita. Você não vai gastar dinheiro com análises? Você não sabe se precisa ou não. A equipe aqui são químicos e higienistas ocupacionais. Então, além de entender de análise, a gente entende de engenharia ocupacional. Então, quando você chegar com alguma dúvida e precisar de apoio, nós estamos aqui ao seu lado. Lembre, nós somos o seu porto seguro. Nós que vamos te ajudar a dar o próximo passo. E isso diferencia dos outros players. Por quê? A maioria dos laboratórios quer te vender análise, porque é onde ele ganha dinheiro. E nós não. a gente ajuda para que de alguma forma você veja reciprocidade no que está vendo e veja os benefícios e consiga depois comprar análise, que é monetizar a gente. Quantas vezes vocês já fizeram análise e suporte para cliente que, na verdade, ao invés de vender análise, vocês falaram para eles não fazerem análise? É isso que cria uma recorrência também, né? Você vai pegar... Muitas vezes você vai fazer um trabalho, um engenheiro vai fazer um trabalho no local e descobre que não é aquilo que a pessoa precisa e pode ser que precise depois de um tempo. Você não vai vender um trabalho para ele num pedaço de papel. O ideal é você realmente fazer isso, apresentar o que ele está precisando, explicar a situação para a pessoa que vai comprar, porque muitas vezes quem vai fazer a compra não sabe o que está se tratando. A gente, como laboratório, a gente é bem... Todo mundo aqui fez tantas aulas de química que sabe quanto é complicado dentro de um laboratório. E não adianta nada a gente ficar querendo falar coisa técnica. Não, nosso aparelho é um... um cromatógrafo de última geração que faz tanta coisa sem ensinançados que isso não vai mudar nada. A pessoa precisa e não é isso. Porque tem um robozinho que vai lá com o bracinho e faz isso assim e tal. Pode falar que esse robozinho consegue coletar 100 amostras em uma hora. Poxa, não. Isso é bonito para o laboratório, para a gente. O cara não está... Qual que é o resultado prático disso para ele? Então a gente tem que falar a língua dele. E assim, a gente meio que atua para resolver problema. E a gente tem visto alguns laboratórios que têm atuado para gerar mais problema. E isso foi de uma conversa que eu tive recentemente com um lead nosso e ele chegou nessa conclusão. Tem um laboratório que infelizmente está levando dor de cabeça para o pessoal ao invés de resolver problema. Deveria ser o foco. Eu só traduz o que é um lead aí porque a nossa audiência pode ter gente... Um cliente em potencial, vamos dizer assim. Cliente em potencial numa conversa com essa ideia. Então, assim, engenheiros ou químicos ou nós, higienistas ocupacionais e também como laboratório, o nosso foco é realmente ajudar o pessoal e resolver o problema, né? E resolvendo o problema, a gente entrega valor e gera recorrência que o Rodrigo comentou aí. Exatamente. E aí, se alguém quiser dar uma ideia para o pessoal como é que funciona depois que a gente fala um não, o que a gente faz para o pessoal pensar e trabalhar com a gente aí, dêem dicas aí para a turma. É, porque falar não às vezes é necessário mesmo, né? Você vender um produto aí para uma pessoa que não precisa daquela solução igual o Douglas falou, está trazendo problemas para o cliente, além de tudo vai trazer problema na recorrência que o Rodrigo falou, mas no sentido de a pessoa vai ser um detrator, né? Ela não vai trazer boas indicações já que ela não está satisfeita. E ela não está satisfeita com o seu produto, né? Porque o seu produto é ruim ou o seu serviço que está oferecendo não é bom, mas se não é adequado para aquilo que ela está buscando naquele momento, ela vai sair e vai falar mal, né? Então vai acabar dificultando a recorrência, né? Diminuindo a recorrência dos clientes e ainda sendo uma pessoa que vai falar mal para as outras pessoas e piorando ainda a imagem da empresa, né? Então nesse processo de qualificação falar não às vezes é necessário. E tem uma questão também que às vezes a gente fala não para a pessoa que a gente gostaria de atender, né? Quando a qualificação ela não é feita da melhor maneira possível, né? Ela não é feita de forma adequada. Você fala não para um cliente que era um cliente bom que podia ser um cliente bacana e aí acaba correndo esse risco mas acaba também sendo um risco necessário porque as vantagens de você ter esse processo de você ter um perfil de cliente bem definido de ter o processo de qualificação é gigantesco igual o Leandro já pautou que o faturamento já dobrou, né? Por uma inserção de um processo desse as vantagens são gigantes então você corre esse risco também para obter esses benefícios. Exatamente, Gabi. Muito bom. Muitas das vezes ao falar não também eu sou uma pessoa que ainda tenho dificuldades em falar o não escancarado então o que a gente busca numa conversa é conduzir para que a pessoa tire a própria conclusão de que o que ela precisa não é o que a gente oferece então muitas das vezes esse não é um não simbólico no sentido de que a pessoa mesmo numa conversa com você consegue juntar as coisas e pensar é realmente não é isso que eu preciso não é isso que eu enxergo no momento e ao falar um não também como o Leandro já disse as portas sempre continuam abertas para uma conversa posterior porque no nosso caso a gente não é muito limitado pela questão financeira a gente não vende um produto de meio milhão de reais que corta pessoas assim por questões financeiras na maioria das vezes o nosso produto ele envolve mais uma questão de pensamento de conhecimento de entendimento de interpretação do mercado então é mais fácil de contornar essa situação fazendo com que a pessoa enxergue valor no que você oferece e não ter uma coisa assim limitada pelo impossível como o Leandro seria limitado no sentido de não ter mesmo dinheiro para comprar além de roupa então embora seja uma metáfora muito boa o nosso ainda é mais fácil de dobrar as pessoas para que elas entendam a ideia que estamos tentando passar né sim sim é um bom o Douglas está fazendo certinho a qualificação aí tá vendo gente é isso aí que tem que fazer tem uma coisa também que é importante para quem está escutando que se a gente não tivesse feito essa alteração o nosso time comercial teria que ter sido 10 vezes maior muita gente para conseguir atender todo mundo do jeito que a gente queria atender e sim acaba que fica inviável então sim você queria abraçar o mundo e de qualquer jeito tem tantas consequências internas e externas que você não nem imagina quando a gente conseguiu alinhar isso nossa foi assim facilitou de um tanto que a gente conseguiu fazer outras coisas é aquele negócio igual o Gabi enfatizou ali a gente dobrou o faturamento e diminuiu o trabalho inteiro então assim cara é lindo o mundo se você for parar para pensar é tudo que a gente queria colocar para a gente ganhar mais dinheiro e fazer a gente trabalhar mais em outras coisas ainda engraçadinho mas é isso mesmo daquilo mas é o perfil ideal de cliente gente vocês tem que trabalhar nisso muda o jogo muda o jogo total e agora a gente já podia trabalhar em como fazer isso como então eu coloco isso em prática como eu defino o perfil ideal de cliente tem uma dica para a gente começar Leandro bom Gabi a primeira coisa que eu olharia é eu olharia para dentro primeiro e começaria a me questionar quais são os meus melhores clientes e tentaria começar a ver o perfil comum deles qual que é o tamanho se eles por exemplo no caso dos nossos clientes eles tem um SESMIT próprio não tem com quem que eu converso é o próprio dono da empresa começar a determinar o perfil mesmo desse cliente qual que é o tamanho quantos funcionários é vamos ver me ajudem aí mais gente tá dando um branco aqui agora dependendo do serviço questões geográficas também sim questões geográficas boas algumas correlações financeiras ticket médio receita gerada se você já tem uma base de cliente tamanho desse cliente a gente pensar pra gente ter noção porque que adianta também imagina se é uma empresa que tá começando agora você tem dois técnicos aí chegou a empresa pra você falar assim olha preciso de um serviço aqui agora a gente tá em BH vamos imaginar lá no Pará pô é longe pra caramba e se eu tenho mil funcionários lá e a gente tem que fazer uma pancada de avaliações um monte de coisa tem hora que você tem que olhar opa esse é o exemplo mais simples que a gente tem às vezes falar não não dou pra onde atender uma demanda dessa não tem nem equipamento pra isso será que compensa eu ir lá tentar executar esse serviço ou é melhor focar nos clientes que estão às vezes na minha região demográfica então eu vou cara aqui esses casos aqui em volta são muito importantes eu consigo atender eles muito melhor mas é muito importante também o pessoal lembrar que tem que ter escala né não adianta nada falar meu perfil ideal de cliente é tal aí tem três no Brasil então não é perfil ideal de cliente você tem que adaptar porque provavelmente você não vai conseguir viver com três clientes pagando sua empresa e tiver um problema se um deles fechar ou se você perder sua empresa tá lascada né se você encontrou que seu perfil de cliente são três você tem que fazer belo de um trabalho também porque você não pode deixar igual não pode deixar até cair não tem que atender ele também sim se você escolheu ter três porque não tem nada de errado também se escolher ter três mas desde que eles sejam absurdamente bons porque você precisa você consegue atender eles também porque depende muito do seu serviço a prestar se você acha que isso vai ser suficiente ok mas assim tem que ser muito bem determinado isso porque quanto menos você tiver também mais são os riscos com certeza e lembrando aqui não é ter três clientes o mercado do seu perfil ideal de cliente ser de três clientes um outro ponto que a gente pode citar é também conhecer as ferramentas mesmo de meio de comunicação que aquele cliente usa se usa e-mail se usa instagram facebook pra você saber também onde você vai encontrar esses clientes e um outro ponto também é fazer correlação de acordo com cada um desses tipos de características clientes quais eles vão render mais pra eles vão trazer mais conversão vão trazer mais receita mesmo até pra ser como o Rodrigo falou sustentar a empresa e é interessante também ver o tipo de processo de compra igual aqui na analytics Brasil mesmo a gente sabe que alguns processos a gente não consegue trabalhar licitação não é tanto o nosso ideal então dependendo desse processo pode ser um impeditivo também exatamente quantas vezes a gente falou não pra licitações porque a gente sabe que a gente não é bom nisso dar um trabalho do cão pra fazer orçamento cotação a gente perde horas e dias de trabalho nisso e a gente tem a baixa probabilidade de fechar porque não é a nossa forma de fazer negócio então a gente muitas vezes a gente ficava assim nossa olha a quantidade de dinheiro que vai vir nessa licitação e aí a gente pensava mas quantas licitações eu ganhei até hoje duas três será que compensa o esforço então aí a gente usava outras abordagens e uma coisa que eu aprendi Gabi que foi bem legal foi o seguinte o que não é um sim claro é um não claro então é uma das coisas que eu estou aplicando na minha vida então se você está conversando com um cliente esse cliente não sei então toda vez que não é um sim claro é um não claro então isso aí é uma coisa que eu estou tentando adaptar para a minha vida e tem funcionado legal a gente pode pensar isso para o comercial também é uma ideia boa mesmo e Leandro quando a gente aqui a gente discutiu alguns pontos do tipo se eu já tenho uma empresa eu vou pesquisar nessa base de clientes e se eu vou abrir uma nova empresa eu posso fazer esse processo antes de começar a captar clientes como que eu faria? Olha literalmente Douglas eu fiz isso de uma outra maneira na Analytics mas ao longo do tempo isso se perdeu como que é? é você vai olhar seu histórico onde você acredita tipo assim que você consegue atender talvez você não vai ter tantas informações como olhar para dentro à medida que você vai crescendo você tem que ir melhorando o seu modelo de perfil ideal de clientes então às vezes na hora que você quer abrir é aonde que eu tenho às vezes mais entrada aonde que eu tenho mais relacionamento aonde que eu consigo atingir mais pessoas qual o tipo de pessoas que enxergam o meu melhor perfil você vai escolher você vai escolher um nicho para atender então você vai ali e vai começar a definir e detalhe não tem nada errado se você errar não tem problema nenhum se você errar quer dizer você revisa o modelo revisa o modelo revisa o modelo até você chegar no seu perfil ideal de cliente e detalhe ele pode ser temporário não tem problema nenhum à medida que sua empresa cresce as coisas vão se desenvolvendo provavelmente vai acontecer de eu tenho que revisar o meu modelo porque esse cliente não é meu cliente meu perfil ideal de cliente mais então aí às vezes a gente tem que revisar isso daí também e conhecendo o cliente então a gente pode definir alguns parâmetros bem importantes por exemplo dentro quando realizar uma venda para uma empresa conversar com o decisor tentar chegar no setor em que o seu serviço vai ajudar então não adianta por exemplo eu vou vender sabão eu vou lá na administração da área de impressoras vender sabão para aquele pessoal não faz sentido nenhum então assim tentar quem que é o pessoal responsável por amor chorifado por exemplo quem que está ali realmente comprando sabão dentro de uma empresa e parece engraçado a gente dar esses exemplos tão idiotas assim mas quando a gente traz para a nossa área acontece muito acontece o tempo inteiro por exemplo gente chegando para nós na analytics e solicitando por exemplo coleta de agentes não é a nossa área não é o nosso setor dentro da empresa infelizmente a gente não conseguiria ajudar né então é muito importante ao contratar ou solicitar um serviço ir aonde as pessoas podem mesmo atender ou te contratar exatamente eu falaria também Douglas o seguinte imagine só quem está nos ouvindo você chegou alguém pediu uma cotação para você e você não teve oportunidade de conversar com quem assina o cheque quem são o decidor ou os decisores né então os decisores então se você não tem uma abertura uma oportunidade de conversar a decisão vai ser muito pautada em preço em preço então é super importante estar até a forma que de apresentar sua proposta né então eu vejo isso muito porque como que ocorre a maioria dos clientes pega e manda um e-mail segue a proposta em anexo se você não cria um relacionamento não sabe com quem que é dependendo principalmente a contratação desse serviço que é técnico especializado demais requer uma apresentação da proposta dos resultados que você vai gerar que é isso que vai fazer a diferença então você precisa saber até com quem você está conversando e a pessoa que vai assinar o cheque tem que estar lá presente porque ela tem que te ouvir e falar assim eu vou gerar o resultado de XYZ e você vai me pagar tanto por isso sim para a nossa área né o meio que assim o cérebro o coração enfim o órgão mais importante dessa organização desse organismo seria o pessoal técnico mesmo a gente aqui no Analytics também embora assim ah tem setor de compras tem a gerência tem a administração financeira enfim primeiro a gente busca conversar com o pessoal técnico né porque é eles que estão com a gente é eles que vão receber o nosso serviço é eles que percebem o nosso valor de imediato o chefe o pessoal financeiro da administração vai perceber esse valor na hora que isso virar número para ele lá olha a nossa eficiência melhorou gastei menos horas com técnico alguma coisa nesse sentido e muitas das vezes ir direto nesse pessoal a gente cai nessa questão de preço e tendo a área técnica convencida tendo a área técnica do nosso lado ir conversar com a administração é muito mais fácil que ao invés de ter uma voz de vendedor agora você tem a sua voz de vendedor e você ainda tem a voz da equipe técnica da própria empresa então você consegue ter um um alcance uma eficiência muito maior numa reunião com quem realmente paga né com quem realmente assina o cheque mas é até bom você falar isso que o contrário também é importante muitas vezes eu tenho teve casos aqui do dono na verdade de querer fechar com a gente não, não importa quero fechar e o técnico responsável que ia fazer a coleta falou não vou fazer com eles não sei como eles trabalham não confio no trabalho deles já faço trabalho com outra empresa sei quantos anos porque vou trocar por isso que o Rodolfo falou tem que ter uma conversa em conjunto não, total o Rodrigo assim tem que ter todas as partes envolvidas no meio da conversa nem que seja um alinhamento inicial porque todo mundo que está envolvido tem que entender quais serão que os benefícios eu vou ter a utilizar o produto serviço tal de vocês então você tem que conversar na língua de todo mundo ali então isso é fundamental e isso dentro do seu processo comercial é ideal porque às vezes você já vai identificar previamente que o seu perfil de cliente ideal é esse vamos supor um caso esdrúxido você tem que conversar com o técnico o técnico tem que te comprar para o técnico te vender lá dentro então você tem que desenhar um processo em que beleza você vai abordar o técnico e de alguma forma esse técnico vai te levar lá dentro você lembra no início do nosso processo comercial era muito assim a gente fez muito assim até a gente conseguir escalar a autoridade para chegar no cara final hoje que a gente já consegue mas a gente desenhou um processo comercial lá no início era isso a gente vendia para o técnico o técnico o técnico chegava até na gente que era o nosso perfil ideal de cliente e a gente conseguia falar com o tomador de decisão marcar reunião como depois falei agora a gente já mudou um pouquinho a gente escalou a autoridade então a gente mudou um pouco do perfil ideal de clientes que a gente já vai direto no decisor mas ele está lá dentro então se eu tiver que falar com um intermediário esse intermediário tem que comprar sua ideia vender sua ideia lá dentro e ele tem que estar também na reunião de assinatura de contrato de cheque também exatamente então gente vocês tem mais algum ponto acho que a gente já estendeu aqui há quase uma hora no podcast se deixar vai mais ainda porque esse assunto a gente teve que se aprofundar bastante e rende e está em construção ainda né Rodrigo isso é muito importante interna construção o perfil ideal de clientes ele vai mudando também a empresa vai se modificando vai crescendo você consegue fazer as modificações algumas vezes dá certo outras vezes não mas é um processo vivo você não pode ingressar isso e achar que pronto já sei quem eu vou atender para o resto da minha vida e acho que vai ser simples assim então vocês querem pensar em uma hashtag para a gente colocar lá no podcast hashtag hashtag o que perfil ideal de cliente vamos lá hashtag perfil ideal podia ser hashtag ICP ah ICP do inglês eu tentei botar em português Gabi pick então hashtag pick perfil ideal de cliente vamos ver quem chegou até o final aqui até agora comenta aí no youtube pick né hashtag pick para a gente ver se vocês consumiram o conteúdo até o final é e se ficou qualquer dúvida também vamos discutir coloca aqui escreve também nos comentários quem está vendo no youtube porque sim esse é um podcast que pode ir até outros também se a gente ver que teve muitas dúvidas também a gente pode dar uma aprofundada isso aí é isso aí então continue acompanhando a gente aí todas as plataformas todo sábado tem episódios novos podem mandar sugestão de tema para a gente também continue acompanhando aí para quem não sabe vai lá no youtube ver a nossa carinha também inscreva no canal ativa o sininho acompanhar as lives do Leandro todas as terças-feiras às 19h no mais é isso dá um like e se inscreva no canal do youtube compartilhar com as pessoas que outra coisa a gente podia pedir o pessoal para compartilhar também a gente está pedindo muita coisa mas assim eu acho que o pessoal gostou a gente já está pedindo mesmo para dormir um pouco são quatro horas aqui uma hora minha uma hora do Rodrigo uma hora do Douglas uma hora da Gabi gerando esse conteúdo o cara tem que apertar um botão no pedido então é apertar um botão lembra aquele amigo seu aquele amigo seu que fala assim que está com dificuldade de fechar uma venda tem uma empresa lá de consultoria de segurança de trabalho tem que ser amigo porque para inimigo você não vai mandar então amigo escuta esse podcast aqui que é massa vai te ajudar muito então faz isso aí e ajuda a gente boa isso aí pessoal valeu é isso a gente se vê na próxima semana pessoal beleza abraço e ninguém vai falar então continue respirando bem por aí é isso aí valeu valeu valeu